Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estamos aqui então hoje com a Patrícia Lima, da Zumba Zim, Pathy Lima. A Pathy que fez o Aulão Beneficente, que foi um evento muito legal e que chamou a atenção. Uma coisa diferente, acho que nunca tinha acontecido algo do tipo envolvendo Zumba aqui em Itapes. E que teve um ótimo retorno da sociedade a ponto de futuramente quando veja ter mais um. Pathy, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso e como é que vai ser feita também essa questão das doações às famílias e tal. Sim, realmente a aula foi muito boa. Foi um número de pessoas até que me surpreendeu. Eu fiquei com medo de algumas pessoas não irem devido à correria da semana, que as pessoas têm seus compromissos. Mas também pensei no final de semana, as pessoas querem descansar, viajar, agora é verão, é praia. Então, resolvemos fazer durante a semana. A gente conseguiu arrecadar alguns quilos de alimentos, que a gente já fez a entrega ontem mesmo, nós dividimos lá. O que foi pra um, foi pra outro, igual. E a gente levou na casa de um pai, que ele perdeu a esposa e está com os filhos pequeno, e o do seu Jorge ali da 13. Mas foi assim, foi muito bom esse retorno das pessoas, dessa parte de solidariedade. Isso aí faz muito bem pra gente fazer o bem. E eu só tenho a agradecer a todos que compareceram, agradecer às minhas alunas, que sem elas eu não teria conseguido fazer nada. E agradecer ao Renato e à Denise por nos ceder o espaço ali do engenho ali, da quadra, sem nos cobrar nada. E realmente ainda nos ofereceram, se a gente quiser fazer mais algum evento, que eles são parceiros pra fazer. E aí a gente já está pensando em fazer um segundo aulão solidário. Já tem alguma data prevista, alguma coisa? Não, não, nós não temos data ainda, mas será pra março. E aí esse aulão será pra ajudar a menina lá do Wolf, a qual eu não lembro o nome agora. Luane. Luane. E que ela necessita de fralda e de leite. Então o próximo aulão solidário vai ser pra ajudar a Luane. Aí, parabenizar, te parabenizar, né? A Luane que sofre de uma doença grave, né? A doença dos ossos de vidro, né? E vai ser com certeza muito importante essa ajuda. E contar com a presença novamente, aí vocês podem ver nas imagens. Foi uma galera muito grande lá. E a gente conta, inclusive, alunos de outros professores de Zumba, né? Que pode agradecer. Eu queria agradecer o Jeverton, né? Porque ele, por ter levado, ele é um professor de dança e veja só que nessa hora todo mundo faz a coisa valer a pena e ser solidário. E ele levou as alunas dele ontem lá. Então eu tenho que agradecer um beijão pro Jeverton, né? Por ele ter esse coração tão bom e participar também. E aí